Rua de cruz se erigiu, ela um dia fugiu, com emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa troca. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Esta cruz tem pra mim, atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa troca. Nesta cruz padeceu, e por mim já morreu, meu Jesus para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, ela vem graça e luz, para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até morrer eu também minha cruz. Até morrer eu também minha cruz, até morrer eu também minha cruz. Quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar, e com Ele no lar, uma parte da glória de ter. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até morrer eu também minha cruz. Levarei eu também minha cruz, até morrer eu também minha cruz. De por uma coroa troca. Oh